Perder não é uma opção. O clássico entre Manchester City vs Manchester United está chegando. Nenhum dos lados quer perder hoje, sejam jogadores, técnicos ou torcedores. Na briga pelo título da Premier League, o City está na quinta posição e o Manchester United de Cristiano Ronaldo amarga a 16ª colocação. O artilheiro Perebinha, que desencantou de vez no último episódio, já começa a aparecer na primeira página dos artilheiros da competição. É o 13º com 3 gols marcados. O grande clássico de Manchester é visto pelo mundo todo e o nosso treinador já trabalha o psicológico de todos os jogadores. Em uma entrevista ele disse que o time vai para cima, não vai se acovardar diante do United. Com Ferran Torres, Bernardo Silva e Perebinha, o ataque está formado. E vocês viram lá que na pré-eleção o nosso treinador estava conversando com os jogadores, mas tinha um intruso do Manchester United ouvindo tudo. Será que o cara vai dar um de fofoqueiro e contar todo o nosso esquema para essa partida e arruinar nossas chances de vitória? É o que veremos no clássico de agora. Chega metralhando esse botão do like e se inscrevendo aqui embaixo se é novo. Ativa o sininho, bora rumo a 300 mil inscritos ainda antes do carnaval de 2022. Se o carnaval existir, né mano? Vamos para cima, explode o botão do like aí. É jogão, moleque. É clássico. É hora do Perebinha mostrar o seu futebol e mostrar o valor que foi comprado. Se vale a pena ou não, ele vai mostrar agora. Escanteio para o City. Vamos encostar aí na quina da grande área. O Pereba já tem o domínio, já tentou a finta. Passou batido. Foi derrubado para tudo. Ah, está de sacanagem, mano. Phil Foden. Que isso, mano. Ele bateu. Ele está doido. Ele está doido. E o Pereba está sentindo, hein. Perebinha está sentindo. Caramba, velho. Ele já sofreu uma falta ali que o Ferran Torres bateu em cima dele. Agora toma outra pancada. Já está ameaçado de lesão, mano. Está difícil jogar aqui na Premier League. Os times adversários batem, batem com vontade. Podemos ter agora um contra-ataque. Levanta a cabeça, Pereba. Mostra até o futebol. Não fica com medo de pancadas assim. De novo, cara. De novo. Juizão deu vantagem no lance. Aí o City tenta. Pereba vai como um herói. Se levanta novamente. Bola dividida. O Juiz não deu o pênalti do goleiro do United. Esse lance a gente vai ter que conferir aí no replay. Dá uma ligada. Juiz, mano. Olha o embolo que deu nesse lance. Mas saca só o goleirão, o Martínez. Ele foi para tirar a bola. A bola já estava passando ali. Atropelou o nosso jogador. Que isso, mano. Que isso. Não deu falta. Simplesmente ele não marca o pênalti com uma entrada dessa do goleiro. Sozinho, mano. Vamos trabalhar essa jogada. Que bola, que bola. Pereba aparece livre. Furou, Perebinha. Furou, furou. Feio. A bola foi na medida. E olha só ele dando aquele miguezinho de ajeitar a chuteira. Ajeitar o meião. E ele saiu mancando, hein. Saiu mancando. O Ederson aí no vestiário já dando uma dura danada para o time. Quer mais raça. Quer mais empenho. Quer qualidade no ataque para abrir esse placar. Vamos ver se a gente consegue aí o que o nosso não capitão, mas um líder do time, está pedindo. Já tem o time no ataque. Pereba acompanha. Pé de lançamento. Vai que é tua, Pereba. Vai que é tua, mini monstro. Botou na frente. Rolou para trás. Debruini. Martínez. Sensacional. Pegou essa bola. O City segue no ataque. Aí o Debruini caiu. Segue o lance. Está de boa. Vamos para o giro, Pereba. O toque é bom. Bom, bom. Devolução. Perebinha. Isolou essa bola. Eu juro para vocês que eu busquei o ângulo, um canto alto ali. Mas o nosso chute saiu reto. Não deu a curva. Bola foi por cima. E ainda no meio do gol. Chegada agora é do United. Bola veio na grande área. Cruzamento na medida. Rashford testa por cima. Estou contigo. Estou contigo, Ferran Torres. Toma a bola de volta. Bota para correr. Bota o Pereba na ponta esquerda. Ele dispara. O Bissaka está ali. Vem Pereba. Vem para lá. Vem para cá. Vamos achar espaço. Cruzamento. Travado. Mais uma entrada aí no Pereba. Assim não dá, cara. Assim não vai ter condição nenhuma. Pereba caído. O juizão não deu nada. Mandou seguir o lance. Tem alteração no sítio. Caique entra no lugar do Bernardo para jogar na direita. E Perebinha segue no sacrifício. Pediu essa bola e recebeu. Agora para bater. Preferiu o passe. Bola não chegou. Bota Kaique. Bota para correr o Pereba. Ele tem um domínio. Pode ser um dos últimos lances. Limpou. Pegaram ele de novo. Pegaram o Pereba de novo. Inacreditável. Foram sete faltas em cima do Perebinha durante o jogo todo. Ele está chorando em dor. Quebraram a perna. Mano, uma lesão séria com certeza. Essa lesão aí é seríssima. Olha o que o cara fez, mano. Lindenberg. Eita, tu fez isso, mano. Caramba. E o Pereba foi substituído. Nada de ser atendido. Jogador lesionado. O Pereba fora. Depois de tomar inacreditáveis sete faltas só no jogo. E segue o City aí tentando o gol da vitória. Mas a defesa afasta. O Pereba jogou bem a partida toda. Sempre buscou o ataque. Tentou as tabelas possíveis. Mas tomou sete faltas, mano. Isso é loucura. Desde a primeira ele já sentiu a perna. E a última entrada aí foi pra matar. O Perebinha deve estar com uma lesão aí gigante de muito tempo. O City cai pra sexta posição. Mas tá a três do Wolverhampton. E realmente é uma fratura, mano. É uma fratura. O que significa que ele quebrou realmente a perna. Olha só, mano. Eu nunca... Mano, desde o primeiro episódio dessa série. Sempre foi uma lesão mais tranquila. Agora pela primeira vez uma fratura. Como tá dizendo aí na notícia. No mínimo um mês fora. Mas o que que é isso? Pereba segue fora, mano. E essa lesão pode ter nos custado aí a bola de ouro. O Mbappé levou. Apesar da gente ter sido eleito aí o melhor do futebol europeu. Mas a lesão com certeza prejudicou na hora de escolher. O melhor do mundo. E se liga. Realmente prejudicou, mano. O Mbappé ficou em primeiro. O Perebinha pela primeira vez. No G3 de melhor do mundo. Ficou na segunda posição com 564 votos. E conseguimos nos classificar em primeiro no nosso grupo. Mas que loucura, mano. Os três primeiros ficaram com 12 pontos. E a gente teve o pior saldo deles. Porém o confronto direto nos deixou aí na primeira posição. Olha que loucura. A gente quase ficou de fora. Mesmo somando 12 pontos. E o Pereba mesmo lesionado. Tá evoluindo. Chega em 92 de overall. Seguimos recebendo notícia do nosso departamento médico. E os caras ainda não liberaram o Pereba. Já se passou aí cerca de 10 partidas. E abriu a janela de transferências. Apesar da lesão. O City quer renovar o contrato com o Pereba. E oferece até mais, mano. 138 milhões. Para um contrato até 2031. Quatro anos a mais. Mas não vamos aceitar por enquanto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O nosso contrato termina no final do ano. É apenas um ano de temporada. E vamos aproveitar que a janela abriu. E pedir a nossa numeração. Que brilhamos lá no Leverkusen. Que é a número 33. Finalmente estamos de volta. Excelente notícia do departamento técnico. Já estamos em outubro. Quase dois meses aí. O Pereba lesionado. Espero que ele volte 100%. Durante esse período todo. A gente subiu na classificação. Empatamos aí com o Liverpool. E já estamos no retorno. Só que o jogo de agora é da FA Cup. Competição essa que a gente já passou da primeira e da segunda fase. E vamos pegar agora o Crystal Palace na terceira. É jogo único. Empate, pênalti. E tudo vai pra cima. Vamos aí então. Bola tá rolando. O Pereba já tá com a número 33 nas costas. E vamos ver se a gente repete o melhor momento da vida. Já pegou disparando. Já vem na velocidade. Ele voltou bem mais rápido, cara. Certa forma essa lesão deu um tempo aí pro Pereba recuperar muscularmente, mano. E tentar jogar melhor ainda. Bola chegou. Olha o que eu tô falando, velho. Olha o que eu tô falando. De repente essa lesão de acabar com a nossa carreira. Ela acabou melhorando ela. O Pereba volta com muito mais dinâmica. Muito mais vontade. Ele tava já sentindo lesão há muito tempo. Toda pancada que a gente levava. Ele já punha a mão aí no pé. Na perna, aliás, começava a mancar e tudo. Aí, mano, quase dois meses de lesão. Ele volta inteiraço. Já vê ele disparando de novo. Mas não dá, velho. Aqui não dá. É uma pancada atrás da outra. Deu assistência. E o goleiro defende. Quase, quase o De Bruyne marca. Ferran Torres com o Pereba. Aí De Bruyne pede. Passe pra ele. O Belga toca no meio. Batida do Gundogan pra fora. O Gundogan de primeira aí no Pereba. Já busca o chute. Bola vem travando. Sai mascada pro goleiro. Jack Grealish. Botou bola com o De Bruyne. Ele lançou pro Phil Foden. Pereba aparece. O Foden demorou tocar. Opa, voltou de novo com o City. De Bruyne pro Foden. Tem toque, tem bola. Pereba dominou. Mandou de bike. Mandou pra fora. Gabriel Jesus dispara. Perebinha pede. No segundo pau. Ele aparece no primeiro. Vai testando a defesa antes. Gabriel Jesus de novo. Pereba. Vamos de tabela. Toma Gabriel. A bola é na medida. Impedimento não tem. Devolveu de novo com o Pereba. Aí devolve com o Gabriel. Time brasileiro agora no ataque. Pereba pede de novo. Levanta ela. Deu uma penteada. Soltou a bomba. Passou tirando tinta do ângulo. Tem mais um ataque. Vamos que vamos. Pereba aciona. É bola pro Ferran Torres. Vai guardar. Vai guardar. Cruzou. Gabriel Jesus furou. De cabeça ela veio muito alta. Pereba ainda no embalo. Tenta tomar. Batida pro meio. Fim de papo. Com gol de Perebinha. O City vence. E avança pra quarta fase da FA Cup. Tá aí o nosso mini monstro. A lesão parece que não afetou nada. Ele quebrou a perna. Se recuperou depois de quase dois meses. Mas tá aí de volta. Vamos Pereba. Pereba ainda não tá 100%. A gente pediu pra descansar nesse próximo jogo contra o Watford. Mas vencemos aí por 4 a 0. E na tabela assumimos a liderança nesse exato momento. Agora bora encarar aí o sétimo colocado. Que é o Leicester City. King Power Stadium. Bola rolando. Leicester e Manchester City. Pra dominar meu moleque. Vamos abrir jogada na direita. Inversão de qualidade aí pro Bernardo Silva. Ele dá uma apanhada na bola. Toca na linha de fundo. Pereba chega cruzando. Segundo pau. Bola na rede. Grealish. Jack Grealish. Gol do City. Abre o placar aí o nosso camisa 10. Boa jogada de Risse com o Pereira invertendo. E tabelando com o Bernardo Silva. Ele recebe na linha de fundo. Cruza pro Jack Grealish. E ele abre o placar pro City. E ele já vem. Já tocou de novo pro Grealish. Domina. Pereba acompanha. Bola vem de boa. Vamos correr na área. Fez o facão. Apareceu sozinho. Testa pro gol. Goleiro busca. Mais uma. Bernardo Silva. Pereba. De primeira aí com o De Bruyne. Abriu no Grealish. Pereba acompanha. Pediu linha de fundo. Pra socar essa bomba. O goleiro defende. Só dá City no jogo. Esse canteio vamos escapar aqui da marcação. Bola é curta. Vai cruzar ela. O Pereba ficou sozinho de fora. Meu pai sagrado que passe foi esse. Volta de novo. Aí vem. Vem, vem que atua. Pereba de cabeça. Tentou encobrir o goleiro. A gente tá doido pra marcar mais um. O quarto. Seria o terceiro aliás. Na carreira. Tem bola pro Leicester. Uma cobrança de falta perigosíssima. Preparado ali o Biro. Bateu na barreira. Sequência de ataques aí do Leicester. Mais uma boa jogada. Levantamento na área. Cabeçada no canto direito do Ederson. Sai pro jogo. Perebinha no domínio. Já esticou ela lá pro Bernardo Silva. Ele dispara. Ele corre. Vem cruzamento. Fechadinho. Defesa do Leicester tira. Sobra era do City. Mas perderam no desarme. Tem bola com Pereba. Escorou de cabeça. Cabe mais um, hein. Cabe mais um. Bola no domínio. Que isso, hein. Mandou de calcanhar. Já fez a passagem. Boa bola. Bernardo Silva. Pereba cruza. Bola bate. E vai acabar o jogo, hein. Somaré manda pro meio. Fim de jogo. Jack Grealish na assistência de Perebinha. O City vence mais uma. Só vamos mais uma partida da Premier League. Bola rolando contra o Wolverhampton. Aí o Grealish já toca com o Pereba. É pra encarar essa. É pra encarar essa. Ui, papai. Já derrubaram o Pereba ali. No lance de corte seco pra cima da marcação. Saca só. Passou. Oi. Onde você vai, Marques? Onde você vai? É falta aí pro City. Perebinha. Pede ela. Pede ela. Vai, vai, vai. Na boa. Na boa. Bateu pro gol. Que isso? Que isso, Ninja? Esse goleiro é Ninja. Defendeu uma bola. Queima a roupa. Tem tabela. Bota pra correr então. E é o que ele faz. Aí o Pereba. Limpou. Vamos, Pereba. Acha espaço. Olha ali pra área. Cruzamento. Bola aqui. Não foi boa. Pereba dominou. Olhou. Bateu. Guardou. Gol. Do Manchester City. É de Perebinha. Marca mais um na Premier League. Recebe a bola. O De Bruyne brigou. Erraram. Gundogan mandou. Aí o Jack Grealish toca. E o Perebinha manda lá no canto. Pereba de novo. Escapou da falta. Distribuiu com o nosso lateral esquerdo. Fez a passagem. Recebeu linha de fundo. Agora vem papai. Ui. 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 Olha o golaço. Greenish pra fora. Comeu no drible seco. Teve desvio. Tem esse canteio. Pereba encosta. Manda essa pro pai. Assim não, De Bruyne. É rasteiro. O Gundogan brigou. Ganhou. Aí Pereba. Já dá uma levantada nela. Caraca. Chutou nossa canela com bola e tudo. De Bruyne. Protege. Oh. Falta. Falta marcada. E a bola pro Pereba bater, hein. Primeira cobrança com a camisa do City. Foi nela. Bateu. Pelo amor de Deus. Bate no travessão. Volta de novo. Aí vem Pereba. Tentou o drible. E acabou desarmado. Perebinha desarmou. Já tocou com o Grealish. Aí Gundogan chega. Devolve no Pereba. Vai fazer. Tocou na boa. Um, dois. Bate e faz. Marcou. Mas não tá valendo. O Grealish tava na banheira. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Com gol de Pereba. Aos 29. O City decide. Uma vitória importantíssima aí, cara. Pra ir seguir na liderança do nosso grupo. Nosso grupo não, né? Do campeonato. Terminamos mais uma rodada. 23 até agora. Abrimos seis pontos do Liverpool. Disparando aí na liderança. Quem sabe a Premier League é nossa logo na primeira temporada. Tem jogo agora contra o Norwich. E tamo junto sempre. Até a próxima, molecada.